Para provar que não se brilha com quem pode, eu cantei o capibote e saiu firme na pista Veio o rondeiro, pensei ele na cidade, na sexta-feira tarde fui na Baixada Santista O capibote, o capibote de mulher, o maior do arancel será mais seu dirigia Voltou o freio na curva da estrada, então a mulherada começou a baixaria O capibote, o capibote de mulher, o maior do arancel será mais seu dirigia O capibote de mulher, o capibote de mulher, o maior do arancel será mais seu dirigia O capibote de mulher, o maior do arancel será mais seu dirigia Puta que pariu!